O microfone pode ser ligado? Não, deixei de ser ligado. Bom programa a todos nós, Deus. Bom programa a todos nós, Deus. Bom programa a todos nós. Bom programa a todos nós, Deus. 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 Sem vício. Que maravilha. Vem você também. Vem você também. Vem. 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 mudar de vida. Vem. 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 Trinta e três, trinta e nove Onze e treze Onze, noventa e nove e setenta e quatro Vinte e zero sete Catorze horas e trinta e oito minutos Não perca a hora Não perca o busão Sai da cama Show depressão Está começando o programa Sobriedade na Rede O programa da família Com a pastoral da sobriedade Dentro dos doze passos Hoje Décimo primeiro passo Celebrar no quinto ciclo do livro amarelo Dos agentes da pastoral da sobriedade Sejam todos muito bem-vindos Sejam todas muito bem-vindas É o programa da família O programa no ar há mais de vinte anos Feito com muito carinho pra você Somente pra você E pra mais ninguém É o programa genuíno Ao vivo, direto aqui dos estúdios Da FM Nova Pinhais Aqui da bonita cidade de Pinhais Que tem muita coisa Muito empreendimento Na mesa máster Nos botões mágicos A ele é o nosso Wellington O nosso poeta de Pinhais O nosso desenhista Vai ficar famoso Guarda esse nome O Wellington com H Boa tarde Iara Iara Vila em Brinque Boa tarde Sobriedade Paz irmão Manda um abraço pra minha mora E meu tio Maurício Aquele abraço Aquele abraço 20 07 E pelo Facebook Do Soavinski Que tá aqui Apresentando pra vocês Aqui o programa Pelo Facebook Meu irmão É José Augusto Soavinski Soavinski Repita o sobrenome José Augusto Soavinski Soavinski É o Facebook Aqui do programa Sobriedade na Rede O programa da família Com a pastoral Da sobriedade Bom dia Boa tarde Boa noite É Estamos chegando Estamos sim Agora meu irmão A droga que hoje Te dá prazer Será tua dor amanhã Pode crer meu irmão A droga que hoje Te dá prazer Será tua dor amanhã Pode crer Um abraço aí O soldado Lucas Ao tenente Marcos Aí do Parque Regional 5 De manutenção Do Exército Brasileiro Que na semana passada Passaram pelo Colégio Olhoso Correia Apresentando as profissões Dentro do Exército Na Marinha Da Aeronáutica É meu irmão Aí teve o pessoal De marketing Do Rio de Janeiro Aí agradeço Ao diretor Do Colégio Estadual Olhoso Correia Do Bacaxiri Agradeço também A professora Sandra Aí a vice-diretora Aí do colégio Também Dona Branca Do Nascimento Que aí o Exército Estará fazendo Uma palestra De 40 minutos Aí apresentando as profissões Como você Sendo do Exército Brasileiro A profissão Dentro do Exército Meu irmão É isso aí Tá bom Maurício Maurício Vimbrink Manda um abraço Pra minha Yara Aquele abraço Maurício É Maurício É Maurício A Silvão A Silvana A Silvana A Silvana Todo esse povo Todo esse povo Todo esse povo bonito Aí do Jardim Centauro Do Beramba Tá todo mundo ligadão Aqui no programa Sobriedade na Rede Muito obrigado Pelo carinho Obrigado pela audiência Deus os abençoe Vamos ver mais aqui A Isabel Cristina Ferreira Também chegando Chegando Nossa Não esqueça De um pra Sobre a nossa Unimed Do Sindicom Tá na linha Tá na ponta Da língua Aqui Vitor O Vitor Tadeu Schaeffler É o nosso vice-presidente Do Sindicato Dos Economistas Do Estado Do Paraná É o nosso Vice-presidente E empreendedor Viu meu irmão É A Bet do DR Manda aquele abraço A todos Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço De gigante Aquele abraço De um paizão Aquele abraço Do amigão É este abraço A todos vocês Obrigado pelo carinho Pela audiência O Maurício Vimbrinques Sou agente Da Pastoral da Sobredade Tenho só 18 anos Faz 3 anos Que sou agente Da Pastoral da Sobredade Aqui De Foz do Iguaçu Que maravilha Começou com 15 anos Na Pastoral da Sobredade Que bacana Que bacana Legal Legal cara Me emocionou Viu cara Que legal Bacana Viu Maurício Obrigado Viu meu irmão Deus te abençoe Saúde e paz Viu Sempre na Sobredade Meu irmão A Inês Fantin Também sintonizada Conosco Walter Preto Grande Grande Walter Preto Correndo aí Todos os bairros De Curitiba Grande Inês Fantin Também Elisabeth Padilha Vitor Tadeu Schaefer A Silvane Opa Aqui fugiu Aqui vamos lá Aqui quero ver Aqui todo mundo Aqui porque tem que Passar todo mundo Aqui né Vocês são uma guila Não é isso Vamos passando aqui então Aqui a Isabel Cristina Ferreira O Vitor Tadeu Schaefer O Paulo Pimentel O Sebastião Gaspar O Guilherme O Guilherme O nosso psicólogo Especialista Independência Química Foi presidente Do Conselho Municipal De Políticas Públicas Sobre Drogas De Curitiba Grande profissional Da mais alta Envergadura Meu irmão É o nosso Guilherme Vale Salve Salve Meu irmão Aquele abração Guilherme É isso aí Meu irmão O César Augusto Gazão E o seu irmão Alexandre Gazão Completaram mais Um ano de vida Semana passada E não me deram Bolo Cadê o bolo Meu É hein Augusto Cadê Alexandre Mas Deus abençoe Viu Saúde e paz Felicidade a todos vocês Viu meu irmão Abraçando Augusto Abraço todos os Aniversariantes da semana E que tá entrando A semana aí Tô abraçando A todos esses Aniversariantes aí Né meu irmão Campanha da Fraternidade 2019 Tá aí a camiseta Ó Ó a camiseta bonita Aqui ó Olha aqui ó Será Serás Ó aqui ó Hein O que que diz aqui Diz aqui pra mim aqui Que eu li pra mim aqui O que tá escrito aqui na camiseta Que tá de ponta cabeça Serás Serás libertado pelo direito E pela justiça Serás libertado pelo direito E pela justiça Isaías Capítulo 1 Versículo 27 Serás libertado Pela Pelo direito E pela justiça Campanha da Fraternidade 2019 Não é isso? Um abraço aí O Carlos Henrique Também Ao Thiago Ô meu sobrinho Thiago Iurk Também Sintonizado conosco Deus abençoe O tio Tonho Champoski Ô tio Tonho É primeira vez Né meu irmão Seja bem vindo Viu meu irmão Seja bem vindo No programa da família A linda Silvia Também sintonizada conosco Seja bem vinda Linda também É a primeira vez Né linda Oi irmã A Bulsaré Já é Opa já é Décima vez Né Hein irmã Seja bem vinda Irmã Que mais aqui Que tem aqui Já marquei aqui Já marcou Tá ok Vamos ver que tá chegando Mais gente aqui Pessoal Daí eu vou falando Tá bom Senão eu não faço O programa hoje Valdimê Alves Batista Ferreira Também sintonizada conosco Paulo Vos Tatu Quarense Boa tarde irmão Boa tarde Paulo Anaíde Espimentel Hort Também sintonizada conosco O deputado Anibelinho Neto Ligadão conosco Obrigado Anibelinho Arinelcio Alves Da VAM Da Vigilância Autônoma Noturna Do Barco do Bacaxiri Conjunto Solar Tingui San João E Adjacências É tudo aí É tudo aí É tudo aí Vizinhança total É a VAM Que cuida É a Vigilância Autônoma Noturna Que foi criada lá atrás Uns 20 anos atrás Quando eu era o presidente Do Conselho Comunitário de Segurança Do bairro do Bacaxiri Aí criamos a VAM E graças a Deus Perseverança total Ali Nelson Wellington Toda essa equipe aí Fantástica Que trabalha 24 horas Pra garantir uma melhor segurança Para todos nós Aí do Bacaxiri Do Conjunto Solar Tingui San João E toda a vizinhança Né Um abraço grande Abel Pontes Abraço Abel Um abração a você também Tá bom A droga que hoje Te dá prazer Será tua dor amanhã Pode crer Meu irmão Sindicom Paraná Informa Ô Vitor Tá ligado aí Vou falar agora Ah Vou falar agora Meu irmão É também Sou economista Sou diretor do sindicato Tem que falar de coisa boa Coisa boa e barata Né meu irmão Hoje tá todo mundo Correndo atrás de saúde Atrás de um convênio de saúde Que pague melhor Não é isso Então Sindicom Paraná Informa Você economista Interessado num plano de saúde Fale com o Sindicom Paraná O Sindicato dos Economistas Do Estado do Paraná Convênio com a Unimed O melhor preço Para nossos associados Venha conhecer Ligue para 3014-6031-3014-6031 No horário das 13h às 17h O melhor preço O melhor atendimento É Unimed Então você economista Se associe Ao Sindicato dos Economistas Do Estado do Paraná Com o nosso convênio Unimed O melhor preço Para nossos associados Venha conhecer Meu irmão 3014-6031-3014-6031 Horário das 13h às 17h Sindicato forte Classe forte Sindicom Paraná Informou E durante a programação E na rádio aqui Vamos deixar gravado Essa mensagem Da Unimed Convênio com o Sindicom Paraná E com outros sindicatos Também É meu irmão Com outros sindicatos Também É um convênio Em grupo O sindicato Tem para oferecer Para você E vale a pena Conferir Meu irmão Vale a pena Conferir O convênio Unimed Com o Sindicato dos Economistas Do Paraná Tem com o Sindiverte Tem com outros sindicatos Também Mas é o preço Quem é economista Que está afiliado Ou não Se associe Entre aí no plano Convênio Unimed Saúde Com o Sindicato dos Economistas Do Estado do Paraná 3014-6031 3014-6031 A Elza Jaime Mandando um abraço Aqui Olá amigo José Augusto Suavinski Divulgo atendimento No Centro Social Vila Guaíra Todas as sextas-feiras A partir das 14 horas Na rua José Eugênio Quase esquina com Alagoas Conciliação Mediação E o que mais Aqui Alza Jaime Mediação Deixa eu ver aqui Mediação e resolução De conflitos familiares Que legal Que legal Mediação e resolução De conflitos familiares Jurídico Pensão alimentícia Revisão Obrigada Bom trabalho Abraços Abraço a você Alza Jaime Então tá dado o recado aí Roberto Insa Chegando Essa voz bonita Do rádio Da televisão Grande Roberto Insa Aí da 670 Rádio Cidade É tá aí Voltou a Rádio Cidade Meu irmão Tá fazendo Ibope Tá com nota mil No Ibope A Rádio Cidade Aí no alto É Aí no alto da 15 Lá meu irmão Rádio Cidade 670 Roberto Insa Eu tô aí seis ligadão Aí no meu atlético Viu Viu Aí com a equipe do capitão Hidalgo Valmir Gomes Aí o Zé Domingos Tô aí ouvindo Viu Falando do meu atlético Paranaense Dos outros clubes Também né meu irmão É isso aí Salve salve Roberto Insa E aí a Elza Jaime Tá falando aqui Viu meu irmão Atendimento no Centro Social Vila Guaíra Todas as sextas-feiras A partir das duas horas da tarde Fica na rua José Eugênio Quase esquina com Alagoas É conciliação Mediação E resolução De conflitos familiares Jurídico Pensão alimentícia Tá bom meu irmão Tá dado o recado No Centro Social Vila Guaíra Toda sexta-feira A partir das 14 horas Parabéns Elza Jaime Parabéns pelo seu trabalho E também Luiz Mas hoje tá dando Radialista aqui Só Radialista De envergadura De primeira grandeza Meu irmão Luiz Vitiuk Meu irmão O Luiz Vitiuk Professor da Positivo Professor da Universidade Positivo Grande Luiz Vitiuk Da nossa co-irmã Da nossa saudosa Rádio Clube Paranaense B2 É o Luiz Vitiuk Salve salve Luiz Aquele abração Deste tamanho Vitiuk Abraçando a todos vocês aí O Roberto Inça E todos nossos queridos E amados ouvintes Aquele abraço Isso aí meu irmão É a vida é alegria Tem que tocar a vida pra frente Vida é alegria Muito obrigado Luiz Vitiuk Aí pelo seu carinho E pela audiência Pessoal Eu tô aqui nessa alegria Tentando esconder um pouco Da minha tristeza Viu gente É não posso deixar passar em branco Perdemos Mais um irmão Pra dependência química Perdemos aí o nosso Ângelo Kim O Ângelo Kim Coreano Ficou nove meses Conosco Lá em Ilhota No mosteiro da Ressurreição Uma pessoa fantástica Falava cinco línguas Trinta e oito anos de idade E a droga levou E triste Como a droga levou Nosso Ângelo Nosso Ângelo Kim Chamado com muito carinho De Kim Uma pessoa assim De primeira grandeza Amável Educado Culto Uma pessoa que se transformou Nos nove meses Dentro da comunidade terapêutica Do mosteiro da ressurreição Da casa do servo sofredor Dos nossos carmilitas No oitavo mês A transformação foi profunda E ele com mais confiança Nas suas orações Mais confiança em Deus E vimos a transformação Que estava acontecendo Na vida Do Ângelo Kim Uma pessoa que não tinha Amargura com ninguém Não tinha ódio Não tinha rancor Sempre solícito E aí foi crescendo Dentro da comunidade terapêutica Ficou lá também Como coordenador Aí foi chamado Para coordenar Para ser o coordenador Depois de nove meses Em Curitiba Na casa do servo sofredor Do mosteiro Monte Carmelo E está vindo tudo bem A gente sempre tentando Falar, conversar Porque Todos esses nossos irmãozinhos Que passam dentro De uma comunidade terapêutica A gente não perde o contato A gente tem até um grupo No WhatsApp Para manter contato Com esse povo Que completa nove meses Porque não está curado A dependência química Não tem cura O ser humano tem E essa ligação próxima No WhatsApp No Facebook É para fazer a prevenção De recaída Mas infelizmente Escapou Pelos meus dedos Escapou É como se eu estivesse Segurando uma areia seca Que passa pelos vão Dos dedos E o Ângelo Que em domingo Foi encontrado Morto Dentro de um banheiro De um shopping center De Curitiba Sem vida O tráfico do inferno Levou Mais uma vida Preciosa Que poderia contribuir Muito com Com o Estado Com a família Ele Empreendedor Mais uma família Que chora Mais uma família Que sofre Triste encontrar Sem vida Dentro de um banheiro Triste Ele recaiu E faltou Um sinalzinho No WhatsApp Faltou Aquele abraço No momento Mais angustiante Faltou Um conselho No momento Mais angustiante Faltou Uma palavra Amiga No momento Mais angustiante E o Ângelo Kim partiu E sempre Quando estava Lá na comunidade No sábado Ele conviveu Com meu filho Com o Fábio Com o Eric Com o Robson Era da equipe Estava totalmente Convertido Restaurado Sorriso Nos lábios Os olhos Brilhando De vitória Alegre Alegre E colaborando Muito na comunidade Terapêutica E todos Todos Os respeitavam Chamavam O Kim De general Porque ele falava Assim pra mim Só vim Que não tem Não tem jeito Tem que ser Todo mundo Tratado Como quartel Tem que ser Dentro De uma norma De quartel Aí a coisa Funciona Falei Então Kim Bota a ordem Na casa E lá Eu que Com muito carinho Muito afeto Com muita educação Atender Os outros irmãos Que estão lá Também juntos Convivendo Pra tentar Se restaurar E converter E sair da dependência Química Eu não quero Colocar aqui Que fique como Exemplo Do Ângelo Porque o Brasil Mata 17 jovens Por dia Por droga E o Ângelo Entrou nessa Trista estatística Dos 17 Que morrem Por dia É um Boeing Que cai por semana É um Boeing Que cai a cada Sete dias E o Ângelo Entrou nesse avião Neste Boeing Mais uma vida Que você foi Pelas drogas A pastoral Da sobriedade Chora A comunidade Terapêutica Chora Porque mais uma vida Escapou Pelo meio Dos nossos dedos Que estava Na nossa mão Nos dói muito Uma vida Restaurada E perder Por tão pouco Encontrá-lo Morto Dentro de um banheiro Triste fato Triste relato E aqui Da nossa família Sobriedade na rede O programa da família Da pastoral Da sobriedade Toda a equipe Aqui da FM Nova Pinhais Deixo aqui O nosso abraço A você Ângelo Kim E a toda a sua família Inlutada A nossa equipe Da FM Nova Pinhais Tenta de alguma forma Levar um pouco De consolo A esta família Do Kim Que perdeu um filho Um Ângelo Com 38 anos de idade Jovem Ângelo Kim Que Deus o tenha No seu descanso eterno Na glória de Deus Pai Todo-Poderoso Hoje e sempre Descanse em paz Ângelo Kim Um abraço Um abraço Do seu amigo Saudades Perdemos Mais uma vida Para a droga Vamos de música E voltamos Com o terço Da misericórdia E depois do terço Da misericórdia A nossa consagração A Nossa Senhora Do Apocalipse E a consagração A São Miguel Arcanjo A nossa senhora A nossa senhora A nossa senhora Obrigado. 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 Drogas. Drogas. Pare de sofrer. Procure ajuda. Pastoral da Sobredade. Telefone. 3339-1113-19974-207. É, você que está chegando agora, nós estamos no programa Sobredade na Rede, o programa da família com a Pastoral da Sobredade. Hoje, décimo primeiro passo, celebrar. Já estamos em rede com Belo Horizonte, Juiz de Fora, Espírito Santo, Rondonópolis, Cuiabá, Manaus, Salvador, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Paraná. Em todo o interior aí, a central e aqui a rede metropolitana. Aqui também toda a região metropolitana de Curitiba, sintonizada conosco. Maranhão, Mato Grosso, São Paulo, capital interior. Mojiguassu também aí com o Luiz Deboni, da Pastoral da Sobredade de Mojiguassu, também já está ligado conosco. Já estamos em rede nacional e internacional, porque você está ligado aqui na Rede Mundial de Comunicação. Depressão. Tem um pouco de fôlego, gente. Vamos tocar o programa para frente, vamos? Quinze horas e sete minutos, não perca a hora, não perca o busão, sai da cama. Show! Depressão. Também aqui, está chegando para nós avisos aqui, Venceslau Brás, segunda-feira, dezenove horas, Paróquia Perpétuo Socorro. Tem o encontro de auto-muto-ajuda da Pastoral da Sobredade em Venceslau Brás, segunda, às dezenove horas, Paróquia Perpétuo Socorro. Santana do Italaré, na quarta-feira, às dezenove horas, Santana do Italaré, quarta-feira, dezenove horas, Paróquia Nossa Senhora de Santana. Segunda-feira, dezenove e trinta, Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida em Mugiguaçu, São Paulo, Jardim Novo Centro, dezenove e trinta. É aí, está aí o Liz De Boni fazendo o convite, segunda-feira, Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mugiguaçu, São Paulo, Jardim Novo Centro, dezenove e trinta. Também Ribeirão do Pinhal, na quarta-feira, às vinte horas, Ribeirão do Pinhal, às quarta-feiras, às quarta-feiras, vinte horas, Paróquia do Divino Espírito Santo, pertinho aí do Santuário São Miguel Arcanjo. E também hoje, segunda-feira, na Paróquia Santa Teresinha de Lisier, em Colombo. Santa Teresinha de Lisier, em Colombo, hoje, ali junto com o nosso amigo Nelly, aí com a Leila, com a Cida, aí com a irmã Inês, todo mundo esperando você, família que sofre com a droga. Porque a Pastoral da Sobriedade foi criada para a família que sofre com as drogas e o seu dependente. Então, a Pastoral da Sobriedade nasceu para atender o dependente químico e os seus codependentes, que é a família que sofre com a droga. É gratuito a reunião, a reunião é gratuita e esperamos por você, família. Pare de sofrer, procure ajuda. Procure a Pastoral da Sobriedade, hoje em Colombo, Santa Teresinha de Lisier, 19h30. Também na quarta-feira, no Portão, na Paróquia São Jorge, com o nosso Gilmar Nazaroto. Na quarta-feira, 19h30, na Paróquia São Jorge do Portão. Também na terça-feira, na Paróquia São José Operário. Amanhã, terça-feira, na Paróquia São José Operário do Alto Boqueirão. Cacilda, Simone, toda a equipe esperando por você, meu irmão. Vai lá, vai, vai. Vai que você vai gostar, porque eu estou lá há 20 anos, tá bom? Aí, no Alto Boqueirão, na Paróquia São José Operário. Na quarta-feira, aqui no Bacaxiri, aqui na nossa paróquia. Na Paróquia São Pedro e São Paulo, do nosso querido amigo Padre Antônio. Aí, São Pedro e São Paulo, do nosso exorcista Padre Alceu. Aí, na Paróquia São Pedro e São Paulo, na quarta-feira, às 20h. Também tem o encontro de auto-muto-ajuda da Pastoral da Sobriedade, aqui no Bacaxiri, na Vila São João, no Tingui. É Vila São João, tá bom? Pertinho, vizinho, com o Conjunto Solar. Paróquia São Pedro e São Paulo, quarta-feira, às 20h. Rua Teodoro Igbur, 528. Tá lá Dona Luzia, tá lá a Cláudia, tá lá o Liberto, tá lá o Manuel, tá lá o Edmilson Neve, tá lá a Lala, tá lá também a Glorinha, tá lá também o seu Raimundo. Tá todo mundo lá pra te acolher. Exatamente, não é pra fazer fofoca não, é pra te ajudar, tá bom? Lá é sigilo anonimato. Quarta-feira aqui, Paróquia São Pedro e São Paulo, aqui do Bacaxiri. Quero ver, esqueci de mais alguma aqui, não? Terça-feira, quarta-feira. Ah, quarta-feira no Tatuquara, claro. Quarta-feira no Tatuquara, na Paróquia Santa Rita, do nosso amigo Castilho. É nosso amigo Castilho, aí na quarta-feira, na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 19h30, Castilho. É isso? 19h30. Zé Osmar, como é que tá aí na Casa de Apoio Padre João Seconello? Tem o grupo de auto-muto-ajuda da Pastoral da Sobriedade, aí na Associação Padre João Seconello, aí no Novo Mundo? Tem a Enfrento 13º Batalhão da Polícia Militar, que dia que é o encontro, a reunião de auto-muto-ajuda da Pastoral da Sobriedade, aí no Novo Mundo. Tá bom? Tá do recado, meu irmão? Tá do lado. Um abraço ao pessoal da Colorgaz aí, tá titulizado conosco, o Valmir, Andressa, o Cícero, o Aparecido, o Biratã, o Jadielson, o William, o Paulinho e o Gercinho. É, tá todo mundo ligadão aí, meu irmão. Colorgaz, tudo azul, ultragaz, meu irmão. Diz com o seu gás, chegou. 3257-5663. 3257-5663. É aí, tudo azul com a ultragaz na Colorgaz. Com essa equipe bonita aí, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez o recadinho do Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná. O Sindicom Paraná informa. Você que é economista, interessado num plano de saúde, fale com o Sindicom Paraná. O Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná. Para você conhecer o convênio Unimed. O melhor preço para nossos associados. Venha conhecer. Ligue agora. 3014-6031. 3014-6031. O horário do Sindicato é das 13h às 17h. Agora fica aqui no centro de Curitiba, do lado da Receita Federal, viu, meu irmão? Fica aqui agora no centro de Curitiba, ao lado da Receita Federal, na Avenida Marechal Deodoro. Esquina com a Avenida do Expresso ali. É aquele prédio antigão ali, que tem vários escritórios. É ali que agora está o Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná. Mas ligue. Converse com a Lisiane. Aí converse para saber o melhor como é a proposta da Unimed aí com vários associados, muitos já associados à Unimed aí, economista, junto ao Sindicom Paraná. Tá bom? Sindicato forte, classe forte. Né, meu irmão? Sindicato forte, classe forte. É isso aí. Vamos rezar um pouquinho? Vamos, gente. Então eu ofereço esse texto da Misericórdia aí pela família do Ângelo Kim. E também pela alma do Ângelo Kim e o seu descanso eterno. O nosso texto da Misericórdia e para todas as famílias que passam por esse drama, por esse suplício das drogas, da violência. Porque a gente não quer perder um filho, não quer perder um familiar. Então vamos rezar com fé e confiança. O Terço da Misericórdia, direto do Santuário da Divina Misericórdia. O nosso diretor e produtor Antônio Ottoni da São Mix Produção. Puxando o Terço na bonita voz da apresentação do Terço da Misericórdia com o Laér Somem, que emprestou esta voz, viu? Muito obrigado, Laér Somem. Deus te abençoe. Saúde e paz. Terço da Misericórdia. Misericórdia. Rezemos com fé e confiança. Agora, o programa é só, é só, é só, é só, é só. Cidadão! Misericórdia. Momento da Divina Misericórdia, direto do Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba. Diz Jesus a Santa Cristina. Fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humildade conheça a minha insaldável misericórdia. 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 Em sua infinita misericórdia. Concedemos, através de Santa Valdina, a graça desta vinda oração do Terço da Misericórdia. Diz-se Jesus. As almas que rezarem este Terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular, na hora da noite. A Santa Faustina disse Jesus. Minha filha, exorta as almas a rezarem este Terço que te devo. Pela recitação deste Terço, a grata-me dá tudo o que lhe peça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre o ponso Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Receceu a mansão dos mortos. O citou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Amém. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão, Deus forte, Deus imortal. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Uma música que eu queria colocar que era do amigo, amigo de todas as horas, amigo. Acho que é do nascimento, né, daquele cantor, amigo do peito. Canção dos Anérgicos. Isso, tem aí? Coloca então, tá? Pode colocar agora? Pode colocar agora. Deixa eu falar primeiro então. É, quero agradecer a audiência aqui da Zenay de Guimarães Oliveira. Um abraço aí de Israel, de Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá também ligado com o programa da família. A Mari Rodrigues Ferreira também tá assistindo. O Rogério Lobo Miró. Aquele abraço, Rogério. Tudo bem, Miró? Aquele abraço também a Bebel Hitzman, também assistindo conosco. Muito obrigado pelo carinho. O Juan Carlos, também sintonizado conosco. O Edson Luiz, o nosso policial civil, também ligado conosco. Obrigado pela audiência aí, Edson. Deus te abençoe. Saúde e paz a todos. Esta música é dedicada ao nosso amigo que ficou conosco. Eu convivi nove meses com ele. Depois dos nove meses também, aí conversando sempre com o nosso Ângelo Kim, que infelizmente nos deixou num momento tão trágico pela dependência química. Então, esta música das Américas, aí dedico ao meu amigo Ângelo Kim. E deixo aqui a memória deste jovem, deste jovem coreano, Ângelo Kim. Aí o seu sorriso, a sua simpatia e o respeito por nós, e um gentleman. Mas infelizmente a droga falou mais alto. Tirou o nosso amigo e tirou do nosso meio. Mas está em descanso com o Pai. O seu descanso eterno, na glória de Deus Pai, Todo-Poderoso. Amém. Amigo. Amém. Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete estados Deu tudo no coração Assim como a água dançou Que na América ouviu Mas quem cantou no chão Você, meu amigo, partiu Mas quem ficou No pensamento do amor No seu campo que o outro derrubou E fez o melhor No seu pensamento que foi Uma lembrança que o outro derrubou Amigo é coisa para se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir Amor que vem do coração Seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia Qualquer dia Amigo é a forma A te encontrar Qualquer dia O que vem do coração Vai se encontrar Amor que vem do coração Amor que vem do coração Amor que vem do coração Teja o que vem do coração Que vem do coração Venha o que vem do coração Și alem pretend a mim ao coração A te encontrar Nós queres vir amigo de prazer Mas se eu vou mandar Qualquer dia desse nós vamos nos encontrar Canção das Américas, nosso humilto nascimento O recadinho aqui da Casa do Servo Sofredor Nossa filosofia é ajudar quem quer se ajudar E se você vê as perdas e aflições da dependência químico-alcoólica Se manifestar em sua família, trabalho ou amigo Sabe que existe solução Encaminha as pessoas para a Associação Casas do Servo Sofredor Que oferece a dignidade humana A saúde e a reintegração à sociedade Para quem quer se ajudar E a Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas Está passando aqui para nós Nos dizendo que toda terça-feira A FEPACTE A Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas Mudou dia Agora é terça-feira Das nove às dezesseis horas É a central de vagas A central de vagas da FEPACTE Da Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas e Afins Terça-feira das nove às dezesseis horas A central de vagas para você conseguir pai Você mãe, você que está precisando Você quer passar, ficar nove meses dentro de uma comunidade terapêutica Procura a FEPACTE Terça-feira Anota o telefone, lápis e papel na mão 3027-21-52 3027-21-52 Fica na Rua Saldanha da Gama 135A Rua Saldanha da Gama 135A Perto aí do Museu do Soldado Aí do Museu do Avião Tá bom? A Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas Que está aí chamando você Está aí passando esta chamada Para você e convidando você Terça-feira A central de vagas Oferece vagas para tratar o seu dependente químico Aí numa vaga social Dentro das comunidades terapêuticas Que estão aí associadas a FEPACTE Terça-feira das nove às dezesseis horas 3027-21-52 3027-21-52 Rua Saldanha da Gama 135A É só terça-feira Tá bom? Das nove às quatro horas da tarde Ligue 3027-21-52 Aviso aí do nosso Pete Auer Que é o vice-presidente da Federação Paranaense Das Comunidades Terapêuticas e Afim E também presidente da Comissão de Políticas Públicas Sobre Drogas da OAB Da Ordem dos Advogados do Brasil Também é o presidente da Comissão de Políticas Públicas Sobre Drogas Tá aí o trabalho sendo feito Aí com muito amor Com muita determinação E muito carinho Tá bom gente? Tá feito aí o recado E aí a Casa do Servo Sofredor tem o telefone também Pra você aí fazer uma entrevista Pegar um conselho espiritual com o Frei Com o Frei Clayton Aí se liga lá e fala com a Célia Código Operadora 41-3349-1681 Código Operadora 41-3349-1681 Aceita doações de alimentos Material de limpeza Roupa de cama Roupa pessoal Material de higiene Material de limpeza E se você quer ajudar também financeiramente A esta obra Esta obra divina A esta graça A essa benção de Deus Aí com os carmelitas Aí da Associação Casa do Servo Sofredor Você pode colaborar ali com o Banco Itaú Agência 3822 Conta corrente 13 470 Dígito 0 Banco Itaú Agência 3822 Conta corrente 13 470 Dígito 0 Vai aparecer lá depois que depositou Vai aparecer no comprovante Associação Casas do Servo Sofredor Então Deus os abençoe desde já Que dê muito a vocês Tá bom? Que Deus abençoe Que dê em dobro E que nunca falte Em nome de Jesus Amém? Tá dado o recado Né meu irmão? Quero aqui deixar um grande abraço A nossos apoiadores culturais A Farmácia São Domingos Da Rede Maxi Farba Do Bacaxiri Na Avenida Prefeito Horácio Gertner Que também é especialista em diabetes E se você não pode chegar até a farmácia A farmácia vai até você Diz com o seu remédio Chegou 3026-2222 3026-2222 Bacaxiri Farmácia São Domingos Da Rede Maxi Farma E também no Bacaxiri Ao lado da farmácia São Domingos Tem a Tintas Virgínia Do Bacaxiri São 24 lojas Para melhor atender você A nossa fica na Tintas Virgínia Do Bacaxiri Bem em frente ao avião do Sindacta Tintas nacionais e internacionais As cores mais lindas do Brasil e do mundo Tem na Tintas Virgínia Do Bacaxiri É Aí o melhor preço A melhor entrega A melhor negociação Meu irmão É com Tintas Virgínia E com o estacionamento próprio Não precisa se preocupar com o cartão do Star Viu meu irmão Você compra com toda a segurança e conforto Deixando o carro no estacionamento Da Tintas Virgínia Do Bacaxiri Telefone 3356 3344 3356 3344 Fale com o nosso amigão Gerentão Rodrigo Que é que está no lugar do Lopes Porque o Lopes se aposentou E justa aposentadoria Está lá na beira do rio E vai pescando dourado Grande Lopes Aí Rodrigão Muito obrigado Aí Claudinei Toda a equipe aí Competente da Tintas Virgínia Do Bacaxiri E também no Bacaxiri Meu irmão Tá aí o O nosso Balmira Andressa Aí da ColorGas Tudo azul na ColorGas Agora é UltraGas É Acabou teu gás Meu irmão Não tem problema A ColorGas Fica 24 horas no ar Não desliga Não desliga Nem pra almoçar Nem pra dormir Não fecha Nem pra dormir É ColorGas UltraGas Do Bacaxiri Também água minerais em geral Bebidas em geral Refrigerante Carvão pro teu churrascão Tem na ColorGas UltraGas Também Mas o gás aí Azul Tá na ColorGas UltraGas Disco Seu gás Chegou 3257 5663 3257 5663 Meu irmão Tá chegando aí Feriado Vai ter feriado ou não? Tá com o pneu careca? Procure a sua amortecedora Tá com o amortecedor cansado? Procure só amortecedores Tá com o freio aí guinchando? Procure só amortecedores Fale com a Bel Fale com a Márcia Sábado aberto até as 13 horas Só amortecedores Fica aí Do lado aí da paróquia Do Santa Cândida Chega naquele trevinho Meu irmão Chegou naquele trevinho Dobre à esquerda Não é aquele que é direto Lá pro Antigo Banestado Você vai ver o trevinho A rotatória Você dobra à esquerda Que vai ali Polaria A 500 metros À tua direita Tá lá Só amortecedores O melhor preço É melhorar o atendimento E com garantia Só amortecedores Fale com a Bel Fale com a Márcia Um abraço Ao Lélio Vanda Meta Com dois T's Meta plotagens É a Insofilme Para o teu caminhão Para o teu carrão Aí para a tua empresa Para a tua indústria Plotagem no teu carro Plotagem para a tua empresa Fale com a meta Dois T's aí Do Vila Auer E olha aqui No conjunto solar Também tem o Luiz do Gás Ultra Gás Também está de azul O Luiz do Gás Do Solar Diz com o seu gás Chegou também Meu irmão 991528145 99152 991528145 Luiz do Gás Do Solar Ultra Gás Viva cada dia Como se fosse o último Um dia Você acerta É Um dia você acerta Rafael Rafinski Abraços meu amigo Um abraço também Aí o Rafael É um abraço Aí também O Rafael aí também Um abraço Viu Luiz Alberto Ferreira Garcia O grande Luiz Garcia Aí de Londrina Não é isso Economista também Centralizado conosco Obrigado pelo carinho Sebastião Gaspar Também Está aí Também centralizado Edson Luiz E Rafael Rafinski Também centralizado conosco Obrigado pelo carinho Pela audiência A minha comadre Silvana Salomon Aí do Bacaxiri Cantora de Carioquê É Tem um monte de troféu em casa A cantora do Carioquê A Silvana Salomon Também aí Vizinha da nossa paróquia São Pedro e São Paulo A nossa comadre A minha comadre Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Deus os abençoe Consagração A Nossa Senhora do Apocalipse Vem lá do Santuário São Miguel Arcanjo Do nosso querido Padre Roberto Moraes de Medeiros Que é o reitor Do santuário O nosso padre Assessor Eclesiástico Da Pastoral Da Sobriedade Que nos mandou Para nós A consagração A Nossa Senhora do Apocalipse E consagração A São Miguel Arcanjo Vamos rezar com fé e confiança Vamos pedir Proteção Consagração A Nossa Senhora do Apocalipse Ó Maria Vós fostes coroada por Deus Como Rainha do Céu e da Terra Vós fostes a mulher escolhida Como o poder de derrotar As investidas do dragão A primitiva serpente Que se levanta contra aqueles Que querem viver os mandamentos E a vida de santidade Com seu manto Protegei-nos Com seus pés Pisai a cabeça Da serpente infernal E com sua luz Discipai As trevas do nosso caminho Nossa Senhora do Apocalipse Rogai por nós E pisai a cabeça Da serpente Amém Um abraço Paulo Closs Deus abençoe Muito obrigado pela audiência E pelo carinho Deus abençoe Seja um sócio Contribuinte Do Santuário São Miguel Arcanjo O terceiro Santuário Maior do mundo É Tá aí na bonita Cidade de Bandeirantes Paraná Lápis e papel na mão Meu irmão Faça parte Da família São Miguel Arcanjo Código operadora 43 Telefone 3542-5512 3542-5512 Consagração a São Miguel Arcanjo Dedicando Essa consagração A todas as famílias Que estão lá atrás Pedindo ajuda A todas as famílias Que querem tirar Este mau olhado Nas suas casas O desamor A discórdia Todas as famílias Que neste momento Pedem o auxílio E proteção Nos consagremos A São Miguel Arcanjo Com os nossos pedidos Ó príncipe Nobilíssimo Dos anjos Valoroso Guerreiro Do Altíssimo Zeloso Defensor Da glória Do Senhor Terror Dos espíritos Rebeldes Amor E delícia De todos Os anjos Justos Meu diretíssimo São Miguel Arcanjo Desejando Eu fazer parte Do número Dos vossos devotos E servos A vós hoje Me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo Que me pertence Debaixo Da vossa Poderosíssima Proteção É pequena É pequena A oferta Do meu serviço Sendo como Sou miserável Pecador Mas vós Engrandecereis O afeto Do meu coração Recordai-vos Que de hoje Em diante Estou Debaixo Do vosso Sustento E deveis Assistir-me Em toda Minha vida E obter-me O perdão Dos meus Muitos E graves Pecados A graça De amar A Deus De todo Coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha mãe Maria Santíssima Obetendem-me Aqueles auxílios Que me são necessários Para receber A coroa Da eterna glória Defendei-me Dos inimigos Da alma Especialmente Na hora da morte Vinde Ó príncipe Gloriosíssimo Assistir-me Na última luta E com a vossa Arma poderosa Lançai Para longe Precipitando Nos abismos Do inferno Aquele anjo Quebrador De promessas E soberbo Que um dia Prostrastes No combate No céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos Do combate Para que não Tereçamos No supremo Juízo Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós E defendei-nos Do combate Amém O Santuário São Miguel Arcanjo Fica na BR 369 Quilômetro 58 Monte São Miguel Arcanjo Em Bandeirantes Paraná Vamos ouvir A música De consagração A São Miguel Arcanjo 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 Amém. 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 E vai luz do mar São Miguel Livrar-nos do mal Do paraíso Príncipe dos anjos Nosso líder defensor São Miguel Livrai-nos do mal E aí, como é que faz? Nem nos no combate São Miguel, arcanjo Defende-nos no combate São Miguel, arcanjo Defende-nos no combate São Miguel, livrai-nos do mal É, um abraço a Glorinha Bastos Aí do Sr. Raimundo Da Pastoral da Sobriedade São agentes da Pastoral da Sobriedade Toda quarta-feira Estou ali esperando você Na Paróquia São Pedro e São Paulo também Né, meu irmão? Quinta-feira tem o programa Da Pastoral da Sobriedade Na apresentação de Luzia, Cláudia e Manuel Aí na nossa co-irmã Na rádio Canção Nova 1370 Na quinta-feira Às 20h É, já estamos há 20 anos Aí na Canção Nova Fazendo bonito Não, 10 anos, né? 10, né? Isso, né Luzia? 10 anos Aí na Canção Nova Toda quinta-feira Às 20h Tá bom? Depois da Hora do Brasil Entra aí o programa Da Pastoral da Sobriedade Na Canção Nova 1370 Quinta-feira Às 20h Tá bom? E também como é de praxe aqui Nós sempre fazemos aqui A leitura Conectados com Deus Porque todo dia É dia de conversar com Ele Você já falou com Deus hoje? Já conversou com Ele? Ah, de manhã cidinho? Ah, que bom, né? Um abraço, Edilson Machado Deus te abençoe Saúde e paz Obrigado pelo carinho Pela audiência Deus os abençoe Hoje É dia 25 de março de 2019 Então vamos ver aqui 25 de março Conectados com Deus 25 de março O perfeito amor Expulsa o medo Está lá na primeira carta de João Capítulo 4, versículo 18 Diz o seguinte O título diz Coragem que vem da graça Paulo escreveu Não se amoldem ao padrão deste mundo Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12, versículo 2 Mais fácil falar que fazer É preciso coragem para defender alguém A quem todos estão incomodando Ou então para dizer em uma festa Não, eu não faço isso De onde vem a coragem? Vem da graça Como Paulo escreveu a Tito A graça de Deus se manifestou salvadora A todos os homens É isso que você deve ensinar Exortando-os Título capítulo 2, versículo de 11 a 15 Você conhece a graça de Deus? Se sim, então pode amar com coragem Pode viver com coragem Pode pular de trapézio em trapézio A rede de segurança dele vai impedir a sua queda Nada alimenta mais a coragem Que um entendimento claro da graça O mundo quer que você use as roupas que todo mundo usa Que fale o que todo mundo fala Que acredite no que todo mundo acredita Tenha a coragem de ser diferente A graça dá a você a coragem para representar Deus Mais uma coisa Basta prestar atenção para perceber que ela está por todo lugar A pressão para pertencer a determinados grupos As pessoas resistem quando você nada contra a corrente As pessoas resistem quando você nada contra a corrente Mas não é disso que trata toda a vida de Jesus? Lembre-se da graça de Deus E você encontrará a força Para seguir no caminho divino Amém? Sobredade e paz Só por hoje graças a Deus E só por hoje graças a Deus Sobredade e paz Conectados com Deus Porque todo dia é dia de conversar com Ele Confirmando a audiência também A Elza Jaime Muito obrigado pelo carinho pela audiência Deus abençoe E confirmando a audiência também Meu irmão Este cara aqui é de calibre É de calibre alto Aí meu irmão Grande envergadura Fábio Campana Ô Fábio Campana Meu irmão Olha isso é minha honra Estar aqui também sintonizado comigo Viu Fábio? Mas olha Muito obrigado Fábio Campana Muito obrigado Tem um cara autêntico aí Cara corajoso meu irmão É este aí Fábio Campana Também viu meu irmão Acho que diz tudo aqui hoje Que nós falamos aqui Não é Fábio? Um abraço Dizendo No seu escritório aí no seu escritório aí no seu caminhão aí no seu carro Na sua vida Muito obrigado Deus te abençoe Deus te abençoe Saúde e paz Tá bom gente? Quero pedir pra você que está chegando hoje pela primeira vez Teve um cara Teve um que chegou hoje pela primeira vez É o Tonho É o Tonho chegou hoje pela primeira vez Não é? Luiz Antônio Deboni Boa tarde irmão Ligado na rede São Paulo Mujiguassu Tá dando o seu sinal aí meu irmão Muito obrigado Luiz Deboni Obrigado meu irmão Deus te abençoe Saúde e paz E você que está chegando hoje pela primeira vez Olha Muito bem Você está chegando Seja muito bem vindo Seja muito bem vindo Você já disse teu nome né Tonho Então seja muito bem vindo Hoje vamos vivenciar o décimo primeiro passo da nossa caminhada O celebrar Sem interrupção agora viu gente Direto no passo agora Tá bom? Tudo que eu tinha que falar eu falei no início do programa Agora é direto Tá bom? Vamos ter aqui entre uma breve uma música e voltamos Tá ok? Hoje vamos vivenciar o décimo primeiro passo da nossa caminhada O celebrar Agora eu convido a você neste momento a fechar os olhos Elevar o nosso coração a Deus Pedir que o Espírito Santo Transforme o pouco que somos Que temos infartura e bênçãos Saltais para a nossa caminhada Vamos celebrar a vida Sobredade e paz Só por hoje graças a Deus Estamos aqui reunidos Estamos aqui reunidos e invoquemos a Santíssima Trindade Dizendo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 doze passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas. Queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor, pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Vamos de música. Pode deixar aberto o cavalo. O Espírito dos céus está neste lugar. O Espírito de Deus esmove neste lugar. Está aqui para me consolar, está aqui para me libertar, está aqui para me guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está aqui para me libertar, está aqui para guiar o Espírito. que Deus está aqui para me libertar, está aqui para me libertar, está aqui para me libertar, está aqui para me libertar. Move-te em mim. Move-te em ti. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida no teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move e tem em mim. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus e move neste lugar, é aqui para lhe consolar, está aqui para libertar, está aqui para ligar, o Espírito de Deus está aqui, move e tem em mim, move e tem em ti, move e tem em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move e tem em mim, move e tem em ti, o Espírito move e tem em ti, move e tem em mim, move e tem em mim, move e tem em ti, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move e tem em mim, move e tem em ti, move e tem em mim, move e tem em ti. Deus vê, Deus ouve. Deus sente, Deus desce e levanta para a luz. Deus vê, Deus ouve, Deus sente, Deus desce, Deus levanta na luz. Deus, um abraço, um abraço a Jô, é, a Jô Seren também sintonizada conosco, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, Deus abençoe, saúde e paz. Deus ante em mim, move e tem em mim, move e tem em mim, move e tem em ti o Espírito Santo. Move e tem em mim, move e tem em ti o Espírito Santo. você está ligado no programa está chegando agora você está ligado no programa Sobriedade na Rede o programa da família com a pastoral da Sobriedade são 16 horas e 4 minutos não perca a hora não perca o busão sai da cama show depressão show 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 você está no programa da família o programa que abraça o programa que espera por você aí dentro da sua paróquia aí dentro da sua diocese o grupo da pastoral da Sobriedade o grupo de auto-muto-ajuda que a pastoral da Sobriedade apresenta para você de graça gratuitamente para você conhecer a porta de entrada de uma comunidade terapêutica meu irmão, minha irmã é só encontrar esse caminho Deus já sinalizou faz tempo Jesus já sinalizou faz tempo Maria então já abriu todas as portas te oferecendo a porta da pastoral da Sobriedade só falta você participar Luiz Antônio Deboni já está preparando a sua oração espontânea também já vamos ler daqui a pouco já Luiz Deboni porque estamos aqui reunidos para vivenciar hoje o décimo primeiro passo um abraço a Daniela Santos aí também acenando para nós muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência hoje estamos vivenciando o décimo primeiro passo do programa de vida nova da pastoral da Sobriedade o celebrar vamos rezar com fé e confiança três vezes para entrar na nossa cachola vamos Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada alimenta-nos do corpo e sangue de Jesus Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada alimenta-nos do corpo e sangue de Jesus mais uma Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada alimenta-nos do corpo e sangue de Jesus estamos aqui reunidos para vivenciar o passo celebrar deste programa de vida nova que é composto de doze passos e que está baseado na palavra de Deus na pedagogia de Jesus Cristo libertador a reflexão e a vivência desses doze passos é que nos leva a um processo de conversão isto é a uma nova maneira de viver e de pensar que vai nos libertar das nossas dependências a sua conversão e a sua libertação meu irmão você sabe que não é imediato há quanto tempo na droga meu irmão o milagre pode acontecer agora neste minuto neste segundo sim ou pode levar algumas semanas alguns meses alguns anos porque o processo é longo é dolorido é árduo e vai depender de sua fé oração e perseverança estamos vivenciando toda segunda-feira aqui nas ondas da FM Nova Pinhais a você na sua paróquia na sua igreja cada um dos doze passos do programa de vida nova propostos pela pastoral da sobriedade no primeiro passo foi o admitir o passo da coragem onde iniciamos a caminhada admitindo as nossas dependências e vencemos o segundo passo o confiar chegamos no terceiro passo entregar no quarto passo arrepender-se no quinto passo confessar o sexto passo renascer o sétimo passo reparar o oitavo passo professar a fé o nono passo orar e vigiar e no encontro da semana passada vivenciamos o décimo passo servir hoje estamos reunidos para vivenciar o décimo primeiro passo celebrar desse programa de vida que nos liberta e que nos mostra uma nova maneira de viver vamos ficar de pé para aclamar e ouvir o que Deus quer nos falar hoje neste passo celebrar abra a bíblia é abra a bíblia lá é abra a bíblia deixa eu ver aqui abri a bíblia aqui qual é o capítulo deixa eu ver aqui qual é o capítulo aqui onde é que está aqui o capítulo o evangelho segundo santo joão é evangelho segundo santo joão capítulo 6 versículo 35 ao 40 então evangelho segundo santo joão abriu aí a bíblia bíblia aberta na mão é cura meu irmão é salvação é libertação é intercessão e bênção abra tua bíblia lê o evangelho todo dia regurgite é remoa o evangelho que você leu hoje o que é que você entendeu qual é a mensagem que Deus está te passando hoje do evangelho de hoje mas nós vamos ver aqui hoje o evangelho que está aqui dentro do passo celebrar da pastoral da sobriedade evangelho segundo santo joão lá em capítulo 6 versículo 35 a 40 dai a palavra certa na hora certa e do jeito certo acerta na hora certa e do jeito certo e pra pessoa certa a palavra é como como pedra preciosa sim quem sabe o valor cuida bem do que diz a palavra é como brasa queima até o fim quem sabe o que diz há de ser mais feliz dai a palavra certa na hora certa e do jeito certo e pra pessoa certa dai a palavra certa na hora certa e do jeito certo e pra pessoa certa o senhor está o senhor está conosco e ele está no meio de nós glória a vós senhor proclamação do evangelho de jesus cristo segundo santo joão capítulo 6 versículo 35 ao 40 glória a vós senhor disse jesus eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá mais fome e quem acredita em mim nunca mais terá sede eu já disse vocês me viram e não acreditaram todos aqueles que o pai me dá virão a mim e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim para fazer a vontade daquele que me enviou e a vontade daquele que me enviou é esta que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu mas que eu os ressuscite no último dia esta é a vontade do meu pai que todo homem que vê o filho e nele acredita tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia se levantou e começou a servi-los palavra da salvação glória a vós senhor então está aí a proclamação do evangelho segundo santo joão capítulo 6 versículo de 35 ao 40 na nossa breve reflexão de fé celebrar a eucaristia é alimentar-se quem procura Jesus e dele se alimenta terá uma vida de abundância neste mundo sempre teremos tribulações e dificuldades só em Jesus podemos encontrar o sentido da vida plena mas para isso é necessário que eu faça a minha parte me comprometendo em procurar a minha dignidade e construindo uma vida em sobredade necessitamos do pão que sustenta a vida material por isso precisamos trabalhar para nos sustentar mas também precisamos do pão espiritual que nutre a fé e nos motiva a viver a sobriedade com dignidade Jesus o pão da vida é aquele que veio de Deus para dar uma vida definitiva aos homens tirando-nos da dependência da escravidão da fome da miséria trazendo-nos o alimento da vida da dignidade e da libertação para viver em sobriedade eu necessito comungar no corpo e no sangue de Jesus vivenciando a palavra sabendo que Jesus é o pão da vida o pão eucarístico que veio do céu quem acredita nele nunca mais terá fome nem sede e nunca mais recairá Jesus o pão da vida não quer que nenhum de nós se perca Jesus não rejeita aquele que o procura sinceramente pois ele desceu do céu de junto do pai para nos resgatar e nos libertar a vontade de Deus pai quem viu Jesus é esta que todos tenhamos uma vida de sobriedade e sejamos restaurados definitivamente no último dia que nenhum dependente se perca quem crê em Jesus vivendo um programa de vida nova celebrando a eucaristia na comunidade terá a vida plena em abundância terá a sobriedade sobriedade e paz só por hoje graças a Deus e só por hoje graças a Deus sobriedade e paz um abraço aí também ao Carlos Roberto Jumbutch também sintonizado conosco muito obrigado pelo carinho obrigado aí pelo carinho pela audiência a rei de Jesus muito obrigado pelo carinho a audiência Deus os abençoe a Daniela e Santos obrigado pelo carinho Deus os abençoe estamos aí chegando quero ver aqui chegamos agora a nossa oração espontânea hoje estamos sendo convidados a celebrar a eucaristia são 16 horas e 36 minutos não perca a hora não perca o busão sai da cama xô depressão vamos apresentar ao pai mediante seu filho Jesus Cristo as nossas preces e após cada prece vamos responder Senhor escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade as intenções estão livres está chegando aqui de Mojiguassu São Paulo Luiz Antônio De Boni da Pastoral da Sobriedade na sua oração espontânea dizendo te peço Senhor Jesus pelos nossos irmãozinhos em recuperação pelo Eduardo Augusto obrigado pela intercessão Luiz De Boni Eduardo Augusto é meu filho graças a Deus já chegando três anos de sobriedade só por hoje graças a Deus obrigado pela sua intercessão Luiz De Boni Deus te abençoe saúde e paz meu irmão Deus te abençoe te proteja também ele está pedindo aqui pela Kelly Rodrigues pelo Kelso pelo Francisco o Jocélio o Gabriel o Gabriel o Rafael a Andressa o Márcio e todos aqueles que passaram pela Pastoral da Sobriedade e pelas pastorais que trabalham com recuperação e encaminhamentos para a recuperação rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade tá aí muito obrigado Lise Boni pela sua pela sua participação pela sua oração espontânea ó meu Deus amado teu louvo te peço meu Senhor acolhei a alma do Ângelo o King que ficou conosco nove meses e depois ficou como coordenador em Ilhota Santa Catarina ajudando ali como monitor e depois como coordenador aqui em Curitiba no Mosteiro Monte Carmelo ó meu Deus amado acolhei a esse nosso amigo o Ângelo que ele tenha o seu descanso eterno na glória de ti meu Senhor amado nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade ó meu bom Jesus eu te louvo te peço abençoai e protegei a este pai a esta mãe que está com o coração no aflito a esta família que chora pela perda de um filho pela perda de uma filha que o Senhor dê coragem que o Senhor abrande o coração de cada pai e de cada mãe que o Senhor conforte o coração de cada pai e cada mãe mas fortalecendo na fé na oração nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade ó meu bom Jesus eu te louvo e te peço fortalecei as comunidades terapêuticas terapêuticas os nossos acolhidos os nossos recuperandos os nossos monitores coordenadores diretores por essas comunidades terapêuticas que perseverem que se fortaleçam na fé e na oração em ti meu Senhor amado que a cada dia se proceda uma graça e uma benção em cada comunidade terapêutica e cada família meu Senhor nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade ó meu bom Jesus eu te louvo e te peço fortalecei as nossas orações fortalecei a nossa fé e confiança a nossa sobriedade fraternidade e caridade agora na campanha da fraternidade meu Senhor amado Jesus fraternidade e políticas públicas onde a campanha da fraternidade oferece a todo ano meu Senhor amado para que possamos nos fortalecer na fé e na sua oração meu Senhor fortalecei-nos na fé dai-nos sabedoria e coragem fortaleza de oração e de sobriedade nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade sabe que tem mais alguém que pediu aqui que está participando conosco o oração vamos ver grande Rosane meu irmão Rosane também participando aqui do programa obrigado pelo carinho obrigado pela audiência vai ter uma palestra alguma coisa não vai ter aí Rosane é que eu não entendi muito bem lá e fiquei-me na dúvida o que é mesmo que dia aonde local me passa por favor tá bom me passa aqui no programa na rádio tá ok temos certeza que Deus ouve o nosso clamor na sua misericórdia infinita ele atende e acolhe as nossas orações e firmes nessa convicção vamos continuar a nossa reunião aqui nas ondas da FM Nova Pinhais estamos chegando aqui para o nosso momento de partilha o momento de partilha meu irmão é que você chegou pedindo essa ajuda e você acha que você vai se ajudar mas você vai ajudar também por isso que é grupo de alto mutuo ajuda mas você vai ser acolhido vai ser abraçado vamos chorar junto e você vai chegar no momento de partilha você chegou com o pai com a mãe com o irmão cada um vai para um grupo é cada familiar num grupo lá você tem 4 minutos para falar para dizer o seu nome e porque você está lá tá bom e tudo lá é sigilo e anonimato tudo que você ouviu lá dentro fica para você e Deus não vai chegar em casa com aquele teu familiar fofoqueiro tá louco para saber o que aconteceu no teu grupo é praxe isso chegar na família como é que foi o teu grupo como é que foi o que aconteceu não sei não vi nada é assim é sigilo anonimato tá bom 4 minutos para falar daí tem um coordenador do grupo esse coordenador é o que fala pouco é o que vai coordenar são 10 pessoas no máximo em cada sala como eu tenho 4 minutos para cada um dá 40 minutos quase uma hora depois que você falou o coordenador vai agradecer a tua fala a tua presença e vai fazer a seguinte pergunta de partilha que eu vou passar para vocês agora eu vou ler agora como é para você alimentar-se no corpo e sangue de Jesus e ter a vida em abundância não guardou vou repetir como é para você alimentar-se no corpo e sangue de Jesus e ter a vida em abundância guardou posso repetir como é para você alimentar-se no corpo e sangue de Jesus e ter a vida em abundância responda para nós não é para nós não para Deus amém está chegando mais gente aqui quero ver que está chegando aqui está chegando aqui quero ver Remy Miller Remy opa é aí também a avó também dos netos é a avó materna né a avó materna do meu neto Matheus e a neta Júlia é Remy Deus te abençoe obrigado pelo carinho obrigado pela audiência é aí muito bem amém 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 aí está sintonizada conosco também muito obrigado resposta do passo olha como o Luiz de Boni é rápido no gatilho hein Luiz de Boni de Mujiguassu e da paróquia Nossa Senhora Aparecida é isso está respondendo para nós resposta do passo alimentar-se no corpo e sangue de Jesus e ter vida em abundância irmão quem procura Jesus e dele ouve suas palavras através através da leitura diária da Bíblia e dele se alimenta terá uma vida de abundância concordo plenamente assim nos diz hoje a palavra do Evangelho em João capítulo 6 versículo 35 ao 40 eu sou o pão da vida quem venha a mim não terá mais fome não terá andei me perdi aqui deixa eu ver aqui não terá mais fome mas meu irmão Swavinsky muita gente não acredita vou repetir aqui eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá mais fome mas meu irmão Swavinsky muita gente não acredita que através da palavra eucaristia seremos sempre abençoados pelas atribulações que temos na vida tenho conseguido muitas graças e bênçãos porque procuro manter meu propósito junto a Deus em amar e me dedicar em todos os movimentos possíveis para que possa ir ao encontro deste Deus que é misericordioso e tenho firme este propósito que nós engajados neste trabalho de recuperação temos que ter este propósito e celebrar a eucaristia é alimentar-se deste Jesus sobriedade e paz só por hoje graças a Deus Deus te abençoe Luiz Debone bonita resposta em cima no lápis resposta em cima na letra obrigado Luiz Debone Deus te abençoe saúde e paz meu irmão sucesso na tua empreitada sucesso que Deus te proteja te ilumine em todos os teus caminhos amém tá aí né pessoal tá aí ó então o que que falta pra você hum porque Deus vê Deus ouve Deus sente Deus desce e levanta você pra luz guardou? Deus vê Deus ouve Deus sente Deus desce e levanta você pra luz só tem uma coisa que Deus jamais vai deixar de fazer sabe o que é? é de amar você é de amar você vida e abundância com sobriedade vida e abundância com sobriedade o nosso programa aqui pessoal do facebook depois que termina o programa ele vai pro youtube isto lá no youtube vai ter aí é o nosso projeto a nossa ideia é ter todos os passos no youtube então o quinto ciclo aí vamos fazer o primeiro ciclo o segundo ciclo o terceiro ciclo o quarto ciclo e o quinto ciclo e sempre eu vou falar no início do programa qual é o passo e qual é o ciclo pra você ficar sabendo né Ferreira grande Lopes nosso gerentão da Tintas Virginia que tá aposentado tá pescando lá na beira do Rio Ivaí pescou muito dourado hoje Lopes traz um pra mim pra fazer um chashimi tá bom tá lá em Paranavaí né meu irmão na beira do Rio Ivaí pescando aí os dourados grande Lopes grande amigo é ministro da Eucaristia e pregador da palavra viu meu irmão grande palestrante também viu tem o João Miranda também Rio Branco do Sul também um ministro da Eucaristia e pregador viu meu irmão palestrante de primeira grandeza também o João Miranda aí da paróquia de Rio Branco do Sul também e aí o Lopes da paróquia São Paulo da Cruz aí de Colombo né grande Lopes obrigado pelo carinho pela audiência viu Deus os abençoe tá bom pessoal então o programa depois vai pro Youtube tá ok e que bom que você tá ligado conosco que bom que você tá internado com Deus tá com a anteninha ligada aí né meu irmão eu passo pra todo mundo todos os dias o Evangelho mas esse programa aqui tem uma missão uma missão muito muito abençoada não é só fazer o programa aqui viu Maria Aparecida viu Eric Almeida grande Eric obrigado pela audiência Maria Aparecida obrigado pela audiência Deus abençoe saúde e paz não é só fazer o programa e fazer o passo da pastoral da sobriedade é ensinar pra você o caminho pra tratamento lembra que eu li pra vocês aqui da FEPACT toda terça-feira tem a central de vagas manda um abraço meu irmão aquele abraço grande Eric Almeida aquele abraço meu irmão manda um abraço meu irmão tá aí aquele abraço a todos vocês aí esse abração do mundo abraço a todos vocês viu Deus te abençoe saúde e paz e aí nós temos aqui indicação pra tratamento e aí você pode ligar pra mim depois do programa durante a semana lápis e papel na mão anota aí o telefone 4199-974-2007 99-974-2007 praticamente aqui todo o programa é uma central de vagas pra você pai você mãe que não tem onde cair morto desculpa a expressão mas é isso você não tem como pagar o tratamento do filho que não tem tratamento pra pobre só pra rico você vai aonde vai procurar uma comunidade terapêutica religiosa católica ou evangélica a pastoral da sobriedade é uma ação concreta da igreja na prevenção e na recuperação do dependente químico é um projeto de vida nova na pedagogia de Jesus libertador põe na cabeça isso meu irmão hoje o evangelho disse tudo hoje a reflexão do evangelho disse tudo hoje é só seguir tá aqui ó quem crê em Jesus vivendo um programa de vida nova celebrando a eucaristia na comunidade terá vida plena em abundância terá a sobriedade não vai ter recaída e o que que acontece com nossos irmãos meu Deus amado faz direitinho os nove meses na comunidade terapêutica tem a oração do terço tem as missas final de semana tem a missa de manhã tem o culto tem a pregação do evangelho tem a pregação da palavra tem a hora da bíblia tem tudo você sai de lá primeira coisa primeira coisa que você faz some da igreja deixa de rezar deixa de fazer o terço quem é que chega é aquele quando você chegou na comunidade com você que era encardido e quando você começou a participar do processo de libertação dentro da comunidade terapêutica encardido foi embora e você virou um homem totalmente abençoado e cheio de graça Deus te abençoa Deus te abençoa Deus é pai Deus é mãe Deus é amigo Deus é misericórdia mas o que você faz quando você sai da comunidade terapêutica meu irmão é desculpa 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 e o que? abandona a tua igreja abandona o teu grupo de auto-muto-ajuda que vai te privilegiar contra a recaída vai se ocupar vai trabalhar vai estudar pra não ter recaída aqui diz assim na nossa reflexão Jesus o pão da vida não quer que nenhum de nós se perca Jesus não rejeita aquele que o procura com sinceridade pois ele desceu do céu junto do pai para nos resgatar e nos libertar a vontade de Deus Pai que enviou Jesus é esta que todos tenhamos uma vida de sobriedade e sejamos restaurados definitivamente no último dia que nenhum dependente se perca está aí para viver em sobriedade eu necessito eu necessito comungar no corpo e sangue de Cristo mas o que? vivenciando a palavra sabendo que Jesus é o pão da vida o pão eucarístico que veio do céu quem acredita nele nunca mais terá fome nem cede e nunca mais recairá está aí a fórmula gente está aí é só seguir é super fácil super fácil quem seguiu o que? nós vemos hoje aqui em São João capítulo 6 versículo 35 ou 40 e a reflexão desse evangelho celebrar eucaristia é alimentar-se meu irmão entendeu tudo está pronto para a vida que Deus se prepara um abraço Érica Almeida Maria Aparecida José Ferreira Lopes todo mundo sintonizado conosco o Érica Almeida manda um abraço meu irmão já mandei aquele abração né meu irmão e ele diz assim para nós a maioria continua frequentando lugares o que mais aqui Érica a maioria continua frequentando lugares pessoa a maioria continua frequentando lugares e pessoa não sei o que ele quer dizer ali né mas aqui a resposta a resposta de partilha aqui que o Lise de Bonho nos passou também foi perfeita não tem o que reclamar na verdade como é para você alimentar-se no corpo e sangue de Jesus e ter a vida em abundância vida em alegria como sobriedade como que é o pessoal fala assim para mim ah só vim esse povo aí está faltando igreja e na tua casa quantos que vão para a igreja será que às vezes não é a família que que põe este resgatado em recaída será que não é a família que bota o que ficou lá nove meses em tratamento chega em casa e a família exclui menospreza despreza não dá atenção não abraça não reza e quem é que colabora para a recaída não é dentro da própria família não e o grupo de automutua ajuda que você participava por que você sumiu não estou dando duro a ninguém aqui não quero dar uma de do bonzão aqui não sou não eu estou tentando aqui é dizer que dá certo se seguir o que eu disse agora não falta a tua santa missa não falta o teu culto confesse comungue participe do teu grupo de automutua ajuda leio o evangelho todos os dias eu passo o evangelho todos os dias aí pela pela rede virtual aí pela internet por whatsapp facebook instagram e quando eu atraso eu já passo a primeira mensagem eu só vim estou aguardando o evangelho de hoje mas é o evangelho que segue com má reflexão o mundo o mundo de hoje não tem mais tempo para ouvir não tem mais tempo para ler você manda uma mensagem a pessoa só lê a primeira frase e já dá a resposta sem concluir que não leu tudo aí dá uma resposta que não tem alhos com bugalhos ninguém entende que ele respondeu porque ele não leu tudo é a pressa só lê a primeira frase vamos ter paciência no tempo e no espaço de Deus sobredade e paz só por hoje graças a Deus e só por hoje graças a Deus sobredade e paz já estamos chegando ao nosso testemunho de vida porque está chegando já a novena da piedade redentora de Cristo a novena de cura e libertação com o padre João Seconelo está chegando agora o nosso depoimento sobredade e paz só por hoje graças a Deus queremos ouvir o seu testemunho de vida vamos tocar uma música para que você vá se preparando para dar seu testemunho pode escrever para nós manda aí dentro do Facebook escrito aí meu irmão tá bom e quero lembrar que a experiência de vida de cada um de nós pode servir e vai servir para que outras pessoas conquistem a sobredade e o que você vai falar você vai ser o remédio para outras pessoas que estão lhe ouvindo tá bom para ajudar o irmão que está aí do teu lado venha apresente sinta-se à vontade para dar este passo sobredade e paz só por hoje graças a Deus fale de você e de como foi para você celebrar a Eucaristia a você que está chegando pela primeira vez a você que já está dentro dos passos da pastoral da sobredade essa pergunta que cai aqui e para você como é que foi fale de você de como foi para você celebrar a Eucaristia e aceitar este programa de vida nova tá bom tá aberto o espaço aguardo o seu depoimento o seu testemunho de vida vamos de música Wellington e voltamos já já porque vou tocar vou tomar um golinho de água Forte Life a água do sobredade e paz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SEM DEMORA A CIDADE NO BRASIL 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 SERVIR GRATUITAMENTE PARA FAZER DOS EXCLUIDOS OS PREFERIDOS CELEBRAR EUCARISTIA COM OS IRMÃOS POR UMA VIDA PLENA SEM MALES E SEM DROGAS A CIDADE NO BRASIL 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 O descanso, a cura, a recompensa vem sem demora, o escape, o descanso, a recompensa vem sem demora, o escape, o descanso, a recompensa vem sem demora. A cura, a recompensa vem sem demora, sem demora, piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade, dai-nos a sobriedade, piedade redentora de Cristo, piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. A cura, a앙, sem demora, a cura, a benzera de Cristo, dai-nos aeka, o desenha,�roты redentora de Cristo, dai-nos a почada vem sem demora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, Jesus amado, acolhei-nos. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, já que a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Hoje, do Evangelho de hoje, vamos aqui fazer uma breve saudação à Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez homem, e habitou entre nós. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Benção final. Está chegando a novena com o Padre João Seconello, direto da comunidade terapêutica, a piedade redentora de Cristo, a novena da piedade redentora de Cristo, a novela de cura e libertação. Recebemos aqui a nossa bênção final do passo de hoje, o décimo primeiro passo a celebrar. Ó Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, que nos encha do Seu Espírito, que nos renove na alegria do Seu amor, e que nos mantenha em sobriedade, agora e para sempre. Amém. Estivemos aqui reunidos e permanecemos reunidos, invocando a Santíssima Trindade, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem agora com a novena da piedade redentora de Cristo, com o Padre João Seconello. Vamos participar da novena com muita fé e confiança. Põe um copo d'água na frente aí do rádio, a foto dele, uma roupa, algum pertence pessoal dele, para que essa graça chegue no seu lar, para que a graça chegue aí na sua vida, aí na sua casa. Bota aí, bota o crucifixo, bota aí para pegar uma bênção, tá bom? Padre João Seconello, novena da piedade redentora de Cristo. Agora, no programa S.O.S. Cidadão, novena da piedade redentora de Cristo, com o Padre João Seconello, fundador da Associação Padre Seconello, da Pastoral da Sobriedade. Por isso, novamente vamos clamar, vamos suplicar ao Senhor, através da nossa novena, através da nossa súplica, de Sobriedade, rezamos e produzimos. Novena da piedade redentora de Cristo, Senhor, estou necessitado da Tua graça, e hoje, nesta novena, quero te fazer o meu pedido. Ofereço-lhe também esta Santa Missa novena por nós que somos a Igreja, para que defendamos a vida, prevenindo e recuperando de todos os vícios e pecados. Para que sejamos acolhedores, próprios e perseverantes. Pela recuperação dos dependentes queridos, pela conversão e perseverança de seus familiares. Somos nos consagrar, a Mãe de Jesus, vamos nos consagrar, a Mãe de todas as flores, e a cruz redentora de Cristo, cantando, acolhendo a imagem de Nossa Senhora, o Senhor da Pupilidade, cantemos todos juntos, fazendo a nossa consagração. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente tudo a Vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a Vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a Vós pertença. Incomparável, Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Senhor, admito a minha dependência, a dependência dos vícios e de pecados. Admito que estou necessitado de Tua graça. Admito que estou assim e não posso alcançar. Senhor, pela Tua piedade, redentora, dai-me a sobriedade e a paz só por hoje. Piedade redentora de Cristo, atende-me. Piedade redentora de Cristo, liberta-me. Piedade redentora de Cristo, socorre-me e dá-me a paz só por hoje. Graças a Deus, a cruz redentora, atende o meu pedido de sobriedade e paz. Confio em Ti, Senhor. Ouve o meu clamor e cura todas as minhas dores físicas e espirituais. Santa Cruz redentora de Cristo, socorre-me e salva-me. Santa Cruz redentora de Cristo, liberta-me e cura-me. Santa Cruz redentora de Cristo, atende-me e dá-me a sobriedade e a paz. Só por hoje, graças a Deus. Senhor, exceção de mãe de todas as dores, entrego em Tuas mãos minha família, como Seus vícios e pecados, converte-nos. As dores, socorre e protege a minha família. Mãe de todas as dores, liberta e converte a minha família. Mãe de todas as dores, abençoa e santifica a minha família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Estou arrependido dos erros e pecados que cometi. Quero voltar para a Tua graça, quero voltar para a casa, reconciliado com a família e com Deus Pai. Cristo redentor, perdoa-me. Cristo redentor, converte-me. Cristo redentor, absolve-me. Senhor Cristo redentor, confesso que sou pecador e arrependido peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Cristo redentor, acolhe-me e dá-me o arrependimento. Cristo redentor, perdoa-me e ensina-me a perdoar. Cristo redentor, absolve-me e dá-me a sobriedade. Senhor, Tua Santa Cruz, quero renascer no Teu Espírito para uma vida nova de sobriedade e santidade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. Santa Cruz de Cristo, perdoa-me. Santa Cruz de Cristo, restaura-me. Santa Cruz de Cristo, batiza-me de novo. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Senhor, quero reparar todos os mares que causei. Ajuda-me a devolverem graças e bênçãos a todos os que eu prejudiquei por causa dos meus vícios e pecados. Senhor, restaura-me e dá-nos a sobriedade. Senhor, abençoa-me e dá-nos a paz. Senhor, aumenta a nossa fé e dá-nos a perseverança. Senhor, peço que creio na Santíssima Trindade, na intercessão de Mãe de todas as dores, de todos os santos e da Igreja. Senhor, instrui-me na Tua Palavra. Senhor, dá-me a Tua paz. Senhor, restaura-me de novo. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, quero permanecer no Teu ensinamento com sobriedade. Senhor, ensina-me a orar e vigiar. Senhor, instrui-me na Tua Palavra. Senhor, salva-me por Tua Cruz Redentora. O Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Senhor, Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa Mãe e Mãe de todos, quero Te servir nos irmãos e irmãs, marginalizados, sofridos, excluídos e dependentes químicos. Mãe de todas as dores, quero servir Jesus nos irmãos. Mãe de todas as dores, quero ver Jesus nos irmãos. Mãe de todas as dores, só por hoje vou seguir Teu exemplo de amor e serviço. Senhor, celebrando a Eucaristia, a comunidade com os irmãos, terei força e graça para perseverar neste programa de vida nova, só por hoje, graças a Deus. Senhor, instruídos na Tua Palavra e alimentados no corpo e sangue de Cristo, dai-nos a sobriedade só por hoje. Senhor, instruídos na Tua Palavra e alimentados no corpo e sangue de Cristo, dai-nos a sobriedade só por hoje. Senhor, instruídos na Tua Palavra e alimentados no corpo e sangue de Cristo, dai-nos a sobriedade só por hoje. Senhor, quero fazer de todos os dias da minha vida, uma festa, uma festa de partida, uma festa sóbria, irmanados com todos, por uma vida sem males e sem drogas. Senhor, liberta-me, Senhor, cura-me, Senhor, acolhe-me, Senhor, absolve-me, Senhor, batiza-me de novo, Senhor, restaure-me, Senhor, e instruí-me na Tua Palavra, Senhor, alimenta-me no corpo e sangue de Cristo, Senhor, dai-nos a sobriedade só por hoje, graças a Deus, Senhor, por intercessão da Mãe, todas as dores, nossa Mãe, tende o meu pedido, e dai-me a Tua bênção. Amém. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. que seria da minha vida sem você aqui. Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater, eu te amo, porque vejo Cristo em ti. eu te amo, porque vejo Cristo em ti. Olha, eu quero agradecer aqui a presença de todos, que a cada segunda-feira aumenta a nossa audiência. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus amado. Muito obrigado por ter mandado muitos irmãos e irmãs para acompanhar o programa da vida, o programa da pastoral da sobriedade. O Eric Almeida estava conversando com ele, ele diz assim, a verdade, quando as pessoas que fazem o tratamento, depois ela continua frequentando os mesmos lugares. Pessoa assim não funciona, meu irmão. Eu sei, eu entendo com você, Eric. Eu entendo pessoalmente, ele tem que sair desses lugares, tem que se afastar desses lugares, para ter uma vida sóbria, uma vida de sobriedade e sem recaída. Não é isso? O policial civil aqui, o Zias Yenzen, o policial, o Zias Yenzen aqui, também sintonizado conosco, obrigado pelo carinho, o presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de Paranavaí, o nosso cartorário, o nosso tabelhão, 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 né? Nosso tabelhão aí, o nosso Dante Ramos Júnior, aí de Paranavaí, sintonizado conosco, presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, aí da bonita cidade de Paranavaí. Obrigado, obrigado a todos vocês, o Zias, o Dande, aí o Eric e a todos os nossos que hoje nos fortaleceram com a sua audiência. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Saúde, paz, prosperidade em vossas vidas, luz e harmonia e muita alegria. Alegria, alegria. Estamos aí, conto com você, na próxima segunda-feira, a partir das 14 horas, se Deus quiser, ele adquire com toda certeza. Até segunda-feira que vem. Paz, paz, paz. 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 As estrelas, as constrovações, os rios, as vegetações, as artes e os animais, é Deus que está ali, Encontramos no ventre, a vida foi feita para amar, Com os braços servidos pro céu, vamos a Deus voltar